Fim, essa semana recebi várias perguntas, perguntando sobre a cortação das presas dos leitões. A pedindo a cada um de vocês que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe e deixe o seu comentário lá, qual a dica de manejo que vocês gostariam de ver aqui nas plataformas digitais da RBC. Vamos lá, o leitãozinho, meus amigos, desse aqui, quando nasce, ele nasce com as presas desse tamanho assim para fora, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, são quatro, duas embaixo, duas em cima. RB, o que fazer? Tem que aparar, meus amigos, você tem que aparar, porque se eu não aparar, ele vai rasgar a teta da mãe dele, ele não vai conseguir dar de mamãe, porque são grandes, são mamãe desse tamanzinho assim. Então a gente apara, aí, meus amigos, apara a presa dele, quando é com um ano de nascido, ele já está mamando desse tamanzinho para fora, vamos mostrar na prática, o reprodutor, que já fizemos desgaste duas vezes, e ele está grande ali, depois vamos fazer outro vídeo, mostrando o pai desses leitões aqui, para vocês terem uma ideia. Então, nesse lote aqui, a gente foi feito aí a aparação da cauda deles, das presas, e feito também a amostrazinha nas orelhas. Essa amostra nas orelhas, a gente faz de acordo com a mãe dele, que vem lá da granja Iguaçu. Olha só a beleza, a qualidade dessa futura matriz, isso aqui é um castradão, vai para engorda. Então, você estava perguntando, RB, como proceder, como fazer aí a aparação do leitãozinho assim quando nasce? Aí você coloca, assim, a mãozinha na boca dele aqui, e pega um alicate, assim, específico, apara as pontazinhas das presas, aqui embaixo do lado, do outro lado, na parte de cima também, dos dois lados. Então, são duas presas embaixo e duas presas em cima. Esse é o procedimento que a gente faz aqui nos leitõezinhos. Não vamos mostrar na prática, para a plataforma não derrubar o vídeo, mas está aqui mostrando para vocês como é feito o procedimento, graças a Deus, sem dar certo.